De americano ou corte do jaca, a linha do disfarçado na régua Glock na cinta trajada e cheiroso, os pitbull mas brabu da favela Onde nó chega nóis é o assunto, causa ibope a tropa para tudo Os que deixam as calicar com tesão e os alemão sempre fica puto Os que deixam as calicar com tesão e deixam os alemão puto Esqueça tudo, não tô brincando, quem domina esse bairro é a tropa aqui de Campos Esqueça tudo, nós é Serol Finim, quem domina esse bairro é a tropa do Flavinho Esqueça tudo, não tô brincando, quem domina esse bairro é a tropa aqui de Campos Esqueça tudo, nós é Serol Finim, quem domina esse bairro é a tropa do Flavinho Esqueça tudo, não tô brincando, quem domina esse bairro é a tropa aqui de Campos Esqueça tudo, nós é Serolfinim Quem domina esse país é a tropa do Flavim Fucou, Fucou, vabu, vabu, cabocada em você É Fucou, Fucou, vabu, vabu, cabocada em você Eu te cumpri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pros irmãozinhos Chama o Didi do baile, ele te leva pra base Tá tocado, a boceta na favela com vontade Eu te cumpri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pros irmãozinhos Chama o Didi do baile, ele te leva pra base Tá tocado, a boceta na favela com vontade Olha, olha o Flavim, olha o meu chão Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse estralho é meu facinho Olha o, olha o Manoalho Olha o, olha o Juan Olha o meu chão Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Olha, olha o orelha Olha o jogo Esse é meu marrento 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 Eu te amo Ai, ai, filha da puta Eu te amo Eu não consigo esquecer Você me beijando Ai, ai, tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Mas eu tô gostando Mas eu tô gostando Eu tô lembrando A pera que entrando Você me beijando A pera que entrando Você me beijando Ai, 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 tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Mas eu tô gostando Eu tô lembrando A pera que entrando Você me beijando A pera que entrando Você me beijando Ai, 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 tá me machucando É o estoura, é o estoura, hein MC filhão na voz Olha o parceiro Jay Flavinho Caralho, tá estourando tudo, né mano Porra, vai sair até no Guinier Book, mano Lá no livro dos récords Jay que mais toca putaria É ele mesmo, Jay Flavinho De americano ou corte do jaca Alinhado, disfarçado na récord Glock na cinta, trajado e cheiro Os pitbull, mas brabo da favela Onde nó chega, nó é o assunto Causa ibope a tropa para tudo Os que deixam calicar com tesão E os alemão sempre fica puto Os que deixam calicar com tesão E deixam os alemão puto Esqueça tudo Não tô brincando Quem domina esse bairro É a tropa aqui de campo Esqueça tudo Nós é Serolfinim Quem domina esse bairro É a tropa do Flavinho Esqueça tudo Chama o Didi do baile Ele te leva pra base Catucada, você tá na favela Olha o Flavinho Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse estralho é me fazendo Olha o Manoalho Olha o Juan Olha o João Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Olha a orelha Olha o João Esse é meu marrento Esse é meu marrento Eu te amo Filha da puta, eu te amo Eu não consigo esquecer Você me beijando Tá me machucando Tá me machucando Mas eu tô gostando, eu tô lembrando A pera que entrou Você me beijando A pera que entrou Você me beijando Favinho, eu te amo Tá me machucando Mas eu tô gostando, eu tô lembrando A pera que entrou Você me beijando A pera que entrou Você me beijando Favinho, eu te amo É o estouro, é o estouro, hein MC pilhão na voz Olha o parceiro DJ Flavinho Caralho, tá estourando tudo, né mano Porra, vai sair até no Guinier Book, mano Lá no livro dos recordes DJ mais toca putaria É ele mesmo, DJ Flavinho Flavinho, eu te amo 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 Obrigado.